A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a denúncia de uma família, de uma criança de 10 anos de idade, que recebeu mensagens assustadoras do Homem Pateta. Ontem nós mostramos uma família que também foi alvo do criminoso, mas a que a gente vê hoje foi a primeira a registrar ocorrência que motivou as investigações policiais. O Homem Pateta agora é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. A primeira denúncia contra um dos perfis com o nome de Jonathan Galindo foi registrada na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A vítima foi o filho da Camille. Com o celular da mãe, o menino de 10 anos começou a conversar com a imitação assustadora do personagem da Disney. Mãe, eu fiquei sabendo que existe esse Homem Pateta, esse Homem Pateta é mau, tem destruído crianças, feito muitas coisas ruins para a criança e eu queria justiça, acabar com ele. Camille viu que a conversa do filho com o Homem Pateta foi toda em inglês. O menino foi alfabetizado nos Estados Unidos. Mandou mensagens pedindo desculpas pelo garoto. Foi aí que levou um susto. O criminoso respondeu, Deixe seu filho brincar comigo, logo você o verá morto. Cuide do seu filho ou eu vou fazer ele se matar. É chocante, entendeu? Você fica sem acreditar. Você lê uma vez, depois lê a segunda vez e vê assim, eu entendi realmente e imediatamente eu bloqueei o perfil. O inquérito policial foi instaurado. Mãe e filho foram ouvidos aqui na delegacia. Agora a investigação busca a identidade do responsável pelo perfil que ameaçou a criança. De acordo com a Polícia Civil do DF, informações da Interpol apontam que o criador do personagem seria um italiano, Jonathan Galindo, que estaria preso na Itália desde maio. Só que nas redes sociais, perfis de vários lugares do mundo se identificam como homem pateta e incentivam crianças a cometerem suicídio. Eu tive a sorte de identificar rapidamente, mas quantas crianças já morreram com esse tipo de psicopata. Nos últimos anos, jovens foram alvos de diversos desafios que viralizaram na internet. O jogo da baleia azul incentivava adolescentes a se ferir e compartilhar fotos para provar que tinham cumprido a ordem. Depois foi a vez da boneca Momo. A imagem aparecia no meio de vídeos da internet e aterrorizava crianças. Os criminosos não podem usar as mídias sociais como arma. Para que casos assim, como o do homem pateta, parem de viralizar, Camille procurou o Ministério Público e faz um alerta. Engraçado, né? Eu sempre fui muito de acreditar que isso era lenda urbana. E não imaginei que isso aconteceria dentro da minha casa. E não imaginei que isso aconteceria dentro da minha casa.